Se eu venha, quero te dar, me derramar Te atinco, sinto a imagem, sinto a imagem Semelhança, eu desejo o meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração cantará por ti A graça me conta, me ser em volta Vem me envolver, só pra se quero ver Quero vestir as ruas da santidade E mergulhar, santo, santo, santo O Deus tem, eu sei de Deus Quero conhecer, quero exaltar Eu quero sim Quero mais de Deus Quero mais de Deus Se o meu corpo errar o caminho Meu coração cantará por ti A graça me conta, me ser em volta Vem me envolver, só pra se quero ser Quero vestir as ruas da santidade E mergulhar, santo, santo, santo Venha, seja em Deus E mergulhar, santo, 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 santo... Amém. Amém. Ajuda-nos, oh Deus. Tu és a nossa luz. Tu és a nossa salvação. Ajuda-nos a caminhar nos Teus caminhos para a glória do Teu nome. Aleluia. Se eu Te disser que não tenho pecado E me amo A mim mesmo E a Sua verdade Amém. Amém. Se eu Te disser que não tenho pecado Me amo A mim mesmo E a Sua palavra Amém. 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 Esser o who é chamar é a graça da vida Eligida-se 행 duração Se eu M Township Amém. Alimenta Como Se andarmos na luz, como rei da luz do céu Nos torna com o seu corpo Se andarmos na luz, como rei da luz do céu Nos torna com o seu sangue, nos clorifica de todo o recado Se andarmos na luz, como rei da luz Se andarmos na luz, o que parecia de todo o recado Se andarmos na luz, como rei da luz, o que parecia de todo o recado A mim mesmo, e a sua verdade, na vida é assim, essa é a mensagem de Deus, e de Ele, ouvindo-se a nação, Deus é a luz, Deus é a luz, Deus é a luz, e de Ele não atrasa, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o Seu corpo, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Teu sangue nos purifica de todo vencado, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Teu sangue nos purifica de todo vencado, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Teu sangue nos purifica de todo vencado, Por vida, meu Senhor, por vida a mim, Senhor, por vida a mim, Senhor, por vida a mim, Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Teu sangue nos purifica de todo vencado, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Irmãos, boa noite, graças e paz, amém? Abraça a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, Fernandes, se puder aumentar o retorno aqui, Efésios capítulo 5, quero ler inicialmente, somente o versículo 7 e 8, Efésios 5, versículo 7 e 8, Trabalharei o capítulo, inicialmente vamos ler esses dois versículos, Efésios capítulo 5, versículo 7 e 8, Diz assim a palavra do Senhor, portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, Mas agora, são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, vamos orar? Amado Deus, Pai, Deus de misericórdia, de toda glória, bondade e amor, nós te adoramos, ó Pai, por aquilo que o Senhor é, Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui, mais uma vez na Tua casa, diante dos irmãos, Para Deus, nesta comunhão, aprendermos uma porção ainda maior desta noite, da parte do Senhor, acerca da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Pai, por nós mesmos, nós somos tão imperfeitos, ó Pai, mas obrigado, porque habita em nós, o Teu Espírito Santo, E esse Espírito, nos transforma, de tal maneira, para que consigamos, Deus, agradar o Teu coração, e andar de maneira digna, Da forma com que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, em Cristo Jesus, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, que alargue o nosso entendimento, acerca da Tua Palavra, Deus, E as vozes confusas se calem, e a voz poderosa do Senhor, ó Pai, venha falar o nosso coração, nos expor, Mas também nos sarar, nos curar, e endireitar as nossas veredas, Pai, eu Te oro, em nome de Jesus, amém, e amém. Você que tem acompanhado, nós estamos estudando, a carta de Paulo aos Efésios, e nós já chegamos, então, Nessa parte final, estarei trabalhando hoje, no capítulo 5, e na próxima mensagem, que eu estiver aqui, Encerrarei, essa série, com o capítulo 6, domingo pela manhã, eu falei com os irmãos, Sobre a importância, de andarmos na unidade da fé, estou falando sobre essa nova vida em Cristo, Chamados a unidade, também falei essa busca pela maturidade, no domingo à noite, falei sobre a nova natureza, O novo nascimento, a importância de andarmos em santidade, dando sequências nessa noite, falarei ainda nesse assunto, Agora sobre, andando como filhos da luz, nós como cristãos, nós temos, três tempos na nossa vida com Deus, O passado, o presente e o futuro, temos o passado, uma vida voltada ao pecado, temos o presente, Alcançados pela graça, e a misericórdia do Senhor, e por isso, em Jesus, nós fomos feitos filhos dele, E temos um futuro, um futuro de uma esperança viva, colocada em Jesus Cristo, de que um dia, moraremos com ele no céu, E essa carta de Paulo aos Efésios, tem falado conosco, exatamente isso, Quem nós éramos, antes de sermos alcançados, quem nos tornamos, para o que nós estamos vivendo dessa forma, Como devemos viver para Deus, Paulo nesta carta, tem nos ensinado, nos exortado, a vivermos, não só por uma doutrina, Mas levando o Evangelho a uma questão prática, a um movimento, a de fato, colocarmos isso, nos relacionamentos, No dia a dia, nós vimos aqui, como foi maravilhosa, a obra que Deus faz em nós, enquanto ainda éramos pecadores, Estávamos debaixo da morte, da transgressão, do pecado, Ele foi lá e nos resgatou, nos transformou, Soprou vida, nos deu esperança, e nos deu a graça dEle, é por isso que hoje nós temos vida, e vida em abundância em Jesus, Mas nessa segunda metade aqui de Efésios, Paulo está falando de coisas práticas, Paulo está falando de coisas, Que se fazem de um novo estilo de vida, houve uma mudança, no meio do caminho, algo estava perdido, houve uma mudança, A atuação do Senhor, o ato da salvação, mudou o nosso destino, mudou também, o nosso jeito de viver, A nossa forma de viver, muda o nosso caráter, muda o nosso jeito de enxergar as coisas, muda o nosso jeito de falar, Muda o nosso jeito de nos relacionar, muda a vida por completo, esta obra, é o que eu disse no domingo à noite, A obra do novo nascimento, fomos regenerados, se alguém está em Cristo, é nova criatura, Então é isso que Paulo está dizendo, e ele no capítulo 4, falou um contraste, desta nova vida, e desta velha vida, Ele usou o contraste de uma velha natureza, e de uma nova natureza, porém agora no capítulo 5, Ele vai também fazer um contraste, mas agora ele vai falar sobre, os filhos das trevas, e os filhos da luz, As obras da treva, e a obra da luz, Paulo vai continuar fazendo este contraste, exatamente para demonstrar para nós irmãos, Que houve uma mudança, não dá para caminhar da mesma maneira, quando fomos alcançados em Cristo, Ele usa esta palavra trevas, trevas uma metáfora, uma simbologia, que Ele está dizendo para alguém que está perdido, Neste capítulo 5, eu vou ler alguns versículos com você, por isso eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, Ele vai dizer que existe uma pessoa, que pratica algumas obras, que são chamadas obras das trevas, Para demonstrar de pessoas que não conseguem ver o Senhor, que não conseguem enxergar o propósito do Senhor, Que não conseguem tomar uma direção na vida, que estão completamente perdidas, como eu disse no domingo à noite, Estão vivendo na futilidade dos pensamentos, com o entendimento obscurecido, de forma da libertinagem, Cometendo todo tipo de impureza, foi o que Paulo falou aqui, um pouco mais acima no capítulo 4, Por isso Ele diz, que são os filhos das trevas, mas Ele também fala por outro lado, sobre um outro filho, Uma outra característica, que é o filho da luz, luz fala de clareza, luz fala de verdade, luz fala de transparência, Luz é uma característica da santidade, a luz ela tem uma marca, que onde ela chega, as trevas se desaparecem, Num confronto entre luz e trevas, a luz sempre vence, a luz sempre predomina, por isso Paulo usa as trevas, E usa a luz, para contrastar, como deve ser a vida daqueles que foram chamados pelo Senhor, Como deve ser o comportamento daqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, E aí Ele vai nos fazer então, algumas exortações, e vai nos dizer irmãos, quem são os filhos das trevas? O que eles fazem? Qual é a diferença das obras das trevas, para a obra da luz? O que fazem? O porquê devem viver assim, os filhos da luz? É nisso que Paulo vai nos ensinar aqui nessa noite, por isso, que esse texto é um texto maravilhoso, Porque ele é um texto fácil de entender, ele é um texto que eu digo, o autoexplicativo, Quando você vai ler a Bíblia, a gente aprende isso no seminário, quando você vai ler um texto, Você tem que entender o texto, como você entende o texto? Fazendo uma pergunta para o texto, O que esse texto quer dizer? O que ele quer me ensinar? E esse texto é um daqueles textos que Paulo usa para dizer assim, olha, não façam isso, façam isso, E porquê vocês devem fazer isso? Nessa carta de Paulo aos Efésios, ele faz isso várias vezes, por isso ele usa muito, portanto, por isso, Por essa razão, porque existe uma forma errada, existe uma forma certa, E ele diz, porquê você tem que fazer dessa forma certa? E é isso que a gente vai ver, então, põe comigo na sua Bíblia, capítulo 5, versículos 1 e 2, Capítulo 5, versículos 1 e 2, aqui para mim está dando um pouco de eco, é só aqui para mim mesmo? Está ouvindo bem aí? Tiver como tirar? Diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, E se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, O que é que Paulo está dizendo aqui em primeiro lugar irmãos? Que existe um modelo para nós seguirmos, Existe um padrão, existe uma forma, existe uma direção pela qual nós temos que viver, Ele encerra um assunto dizendo, portanto, que assunto é esse? Sobre esta obra maravilhosa do Senhor, todo esse capítulo 4, 5 e 6 está ligado ao capítulo 1, 2 e 3, Que ele fala desta obra regeneradora, dessa obra de misericórdia do Senhor em nos salvar, E ele diz, por causa disso, ou seja, uma vez que vocês foram transformados, uma vez que vocês foram salvos, Uma vez que vocês foram lavados, transformados, agora vocês devem viver isso, Por isso que no capítulo 4, versículo 1, ele diz, portanto, vivam de maneira digna da qual vocês foram chamados, E aqui nesse texto, Paulo está dizendo, existe um modelo, que modelo é esse? Deus, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, Nós não podemos imitar Deus, naquilo que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis, O que são isso? Os atributos incomunicáveis estão relacionados a grandeza, ao poder de Deus, A sua unipresença, a sua uniciência, a imutabilidade, nós não podemos imitar Deus nisso, porém, Existem os atributos comunicáveis, que é aquilo que Deus compartilha conosco, que é relacionado ao seu caráter, Esse sim, por isso Paulo diz, portanto, sejam imitadores, imitadores em que sentido? Na santidade, na bondade, na verdade, no amor, na misericórdia, esses são atributos de Deus, Que nós também devemos viver, e devemos praticar, e aí Paulo vai usar uma ilustração aqui, muito fácil para a gente entender, Ele fala, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos, Eu gosto daquelas roupas que tem assim, tal pai, tal filho, é um barato, Filho veste a mesma roupa que o pai, tira foto, é um negócio muito bacana, O que Paulo está dizendo aqui, é você, tem que ser igualzinho ao seu pai, Como eu disse, domingo, você tem que tirar essas vestes sujas, usar a veste limpa, Porque a veste que você está usando limpa, é a veste da santidade, e Deus é santo, Então, tal pai, tal filho, tal Deus, tal filho amado, O Senhor está nos dizendo aqui, nós temos um padrão, viver igual ao Senhor, E como a gente faz isso, o texto nos diz, no versículo 2, e vivam em amor, Viver em amor, é um atributo de Deus, que Ele permite que nós vivamos, Por isso que Paulo está dizendo, tem um padrão, o padrão é Deus, E tem uma forma de isso acontecer na prática, como? Vivendo no amor, e viver no amor, não quer dizer teoria, Viver no amor, não é como você fala para alguém assim, Ah meu irmão, eu amo você, e quando você vira as costas, você fala mal dele, não, Viver em amor, significa praticar esse amor, significa andar e praticar, É um amor que transcende a teoria, mas que se transforma na prática, E qual é o padrão que Paulo vai dizer, que esse filho, que deve imitar o pai, deve andar em amor, Qual o padrão? O texto nos diz, ele diz, vivam em amor, como também Cristo nos amou, Então o padrão é Cristo, a forma de amar é Cristo, E que tipo de amor foi esse, que Cristo manifestou para a igreja? É o que nós chamamos, de amor sacrificial, ou seja, um amor que se deu por outro, Através do amor de Jesus, Ele morreu em nosso lugar, O amor de Cristo é tão grande, que era para nós estarmos naquela cruz, Ele faz o quê? Não, eu assumo a conta, eu assumo o lugar, eu assumo a culpa, E por causa dele eu morro, esse foi o amor de Cristo, E é esse amor que Paulo está dizendo, que nós temos que ter, uns para com os outros, Um amor que se entrega, um amor que perdoa, um amor que se doa, Um amor que está disposto a viver, caminhar novamente, apesar do erro que cometeu, Diferente do amor que o mundo prega, O mundo prega um amor egocêntrico, O mundo prega um amor orgulhoso, O mundo prega um amor que eu te amo, de acordo com aquilo que você faz para mim, O mundo diz que você deve amar, se você me dá algo em troca, é um amor interesseiro, Mas o amor de Jesus não, porque nós falhamos em amá-lo, mas Ele não falhou em nos amar, Nós falhamos em honrá-lo, porque andamos nas nossas desobediências, Mas Ele não falhou, Ele nos perdoou e nos amou, e por isso morreu por nós, E aí Paulo está dizendo aqui, o padrão é o amor de Cristo, Isso significa que quando alguém faz algo de ruim contra você, Você deve amar esta pessoa, Isso significa que no seu pensamento, quando alguém faz algo contra você, Você tem que parar e pensar assim, como eu vou perdoar esta pessoa? Mas o que acontece é diferente, Por vezes quando alguém faz algo que a gente não gosta, Ou que fala mal da gente, a gente não gosta, Que a gente faz, como eu vou fazer para revidar? Como eu vou fazer para vingar? Como eu vou fazer para magoar aquela pessoa? Esse pensamento não é o amor de Cristo, Porque o amor de Cristo nos amou de tal maneira, Porque Ele fez isso, tudo aquilo, apesar de quem nós éramos, Por isso que Paulo fala, Suportai-vos uns aos outros, Em amor, Mesmo quando alguém vira o rosto para você, Você ama esta pessoa, Mesmo quando alguém age com injustiça para você, Você ama esta pessoa, Porque Filho da Luz, que imita o Pai, Ama como Jesus ama a igreja, Por isso que Filho da Luz ama, Mesmo quando o próximo não tem nada para oferecer, O Filho da Luz ama, Mesmo quando ele é injustiçado, O Filho da Luz ama, Mesmo quando o pensamento do outro é diferente do dele, Porque ele está amando, Acima daquilo que a pessoa pode fazer, É um amor sacrificial, Um amor que perdoa, Um amor que vai além dos pensamentos, Esse é o padrão irmãos, Esse é o modelo, E aí Paulo, diante de falar então, Que esse é o padrão, Ser imitador de Deus, E o modelo do amor, É o amor de Cristo, Ele vai falar então, Como nós não devemos viver? Versículo 3 ao versículo 7, Acompanhe comigo na sua Bíblia, Que a imoralidade sexual, E toda a impureza ou avareza, Nem sequer mencionadas entre vocês, Como convém a santos, Não usem linguagem grosseira, Não digam coisas tolas, Nem indecentes, Porque isso não convém, Pelo contrário, Digam palavras de ação de graças, Fiquem sabendo disso, Nenhuma pessoa imoral, Impura, Avarenta, Porque a avareza e a idolatria, Tem herança no reino de Cristo, E de Deus, Não se deixem enganar, Com palavras vazias, Porque a ira de Deus, Vem sobre os filhos de desobediência, Por causa dessas coisas, Portanto, Não participem, Daquilo que eles, Fazem, Ele está falando de quem aqui irmãos? Dos filhos das trevas, Essas obras que Paulo lista, São as obras das trevas, Obras das trevas, Estão ligadas ao pecado, E o pecado, Tem na sua essência, Nos impedir, De termos um relacionamento com Deus, A natureza do pecado, É fazer com que você, Transgrida a lei, A natureza do pecado, É fazer com que você, Não ande em santidade, Ele quer corromper, O projeto original, Foi isso que ele fez, Quando Adão e Eva, Estavam no jardim, O projeto original, Era perfeito, O que é que fez? Eu vou lá agora, Eu vou entrar nessa história, E quero mudar esse projeto, Porque eu não quero, Que o homem agrade a Deus, Por isso que o diabo, Coloca o engano, A mentira, Como o véu, Diante daqueles, Que querem então, Desviar-se do caminho, Então aqui Paulo está dizendo, Olha, Não é desse jeito, Que vocês devem viver, Não é desta forma, Que vocês devem andar, Porque estas obras, Falam de pessoas, Que estão sobre as obras, Das trevas, E ele fala de alguns pecados, E que as vezes, A gente não quer falar sobre eles, Ele fala do pecado sexual, Mas ele também fala do pecado da língua, Ele fala da imoralidade, Que pode estar no ato, Ou também no pensamento, Mas ele fala do jeito da gente falar, Ele fala do jeito da gente, Falar uns com os outros, Ele fala linguagem grosseira, Indecente e imoral, Isso tudo não é, Não convém, Não condiz, Com a obra que Jesus fez em nós, Por isso, Vocês não devem fazer estas coisas, É o que Paulo está nos dizendo aqui, É, Vocês não precisam mais, Estar dominados, Por estes pecados, Porque aqueles, Que cometem estes pecados, A Bíblia diz, Que eles não herdarão, O reino de Deus, E quantas são as vezes, Irmãos, Que nós somos tomados, Por esse sentimento, Desse desejo, Descontrolado, De continuarmos vivendo, Por aquilo que a Bíblia diz, Que é obra da treva, E o diabo tem usado, Este artifício, Para te roubar, Dessa caminhada, Rumo ao que? Rumo a santidade, É um absurdo, Hoje, Onde você entra na internet, Tem algo te levando, A imoralidade, Quando você clica, Para pesquisar alguma coisa, Aparece algo indecente, Sensual na sua mente, Ali na sua frente, Todo mundo, Está dirigido, Para esse propósito, Te desvirtuar, Meu irmão, Isso está entrando, Na nossa vida, Isso está indo, Pela forma, Com que a gente conversa, É muito preocupante, Ver a quantidade, De aqueles, Que se dizem cristãos, Compartilharem coisas, Totalmente, Averso ao evangelho, Totalmente opostas, Ao evangelho, Paulo está dizendo aqui, Olha, Estas são as obras, Mas por que você não deve viver, Como essas obras? Porque o versículo 3, Diz o que? Não convém, Não convém, Aos santos, Quem é santo? Alguém que é separado, Se eu sou separado, Eu sou separado, Para Deus, Eu não mais, Sou separado, De Deus, Por isso, Eu preciso viver, De uma maneira digna, Como eu vivo isso? Não praticando, Esses pecados, Que Paulo disse aqui, Hoje a coisa está tão esquisita, Que eu recebi um vídeo, Essa semana, De uma pessoa, Que estava num culto, Um culto parecia serpentecostal, Ela pessoa estava naquilo, Que a gente chama de fogo, Não sei que tipo de fogo, Que era, Mas ela estava tão empolgada, Tão empolgada, Que na hora que ela estava ministrando, Pegando a palavra de Deus, Do nada, Ela solta um palavrão, Pregando a palavra, Eu falei, Mas o que que é isso? Tendo culto? Porque é o que está dominando, O coração da pessoa, É muito ruim, Você viver com uma pessoa, Que só xinga, No meu ouvido, É terrível, Uma coisa que, Eu abenço, É xingamento, É terrível, E é lamentável, Ver irmãos, Quantos cristãos, Se dizem nascidos de novo, Vivem desta maneira, O Paulo está dizendo, Não, Isso não convém, Não condizem mais, Ele fala, Vocês não devem, Nem sequer mencionar, Nem sequer mencionar, Porque se você menciona, Você está participando, Ele vai falar, Um pouco mais a frente, Você se torna cúmplice, E hoje a gente, Nem menciona, Mas não somente isso, Pratica, Concorda, E compartilha, Comece a olhar, O tipo de programa, Que você assiste na televisão, Comece a olhar, A notícia, Que você encaminha, No seu whatsapp, Comece a olhar, A curtida que você dá, O assunto, O que está dominando, O seu coração, Irmãos, É triste ver, A quantidade de pessoas, Que se dizem cristãs, Que vivem, De uma forma, Com tanto piada imoral, No meio, De povo cristão, Com gestos obscenos, Que provocam, A ira do irmão, Que vivem, Andando de forma, Imoral, Despertando, Lassívia no outro, Obras opostas, Aquilo que a Bíblia, Diz que você, Deve ser, Como andar, Como filho da luz, Isso está, Nos roubando, Do propósito, E Paulo disse, Que aqueles que fazem isso, Não só te roubam, Do propósito, Mas te roubam, Do céu, Porque está escrito, Quem faz essas coisas, Não tem herança, No reino de Deus, Não tem, Por isso irmãos, Que nós temos que entender, Porque Deus é santo, Ele abomina o pecado, E porque Ele, Deve ser aquele, Que nós devemos mirar, Imitar, Nós também temos que ser santos, E temos que desprezar, Estas coisas, Santidade não é acessório, Para a vida cristã, É fundamento, Santidade não é sugestão, Santidade não é proposição, Não é convite, É ordenança, Sede santos, Porque Deus é santo, Santificai-vos, Porque amanhã, O Senhor fará, Eles no meio de vós, É a ordem do Senhor, E é triste ver, Irmãos, Hoje, Muitos cristãos, Sendo uma verdadeira, Vergonha para o Evangelho, Eu digo mais, As redes sociais, Testemunharão, Contra nós, No dia do julgamento final, Se eu não me engano, Foi, John Piper, Que falou isso, Ou Pouache, Eu não lembro, Testemunharão, Contra, Porque é uma vergonha, O que os crentes curtem, É uma vergonha, O que os crentes comentam, É uma vergonha, O que eles publicam, E infelizmente, Não tem nenhum tipo, De constrangimento, Quanto a isso, A Bíblia nos diz, Todas as coisas, Me são lícitas, Mas nem tudo me convém, Todas as coisas, Me são lícitas, Mas eu não me deixarei, Me dominar, Por nenhuma delas, Isso significa, Meu irmão, Que o que tem que controlar, Dominar você, É o Espírito, E não o seu desejo, Não a sua carne, Porque a carne está dizendo, Para você fazer isso, Compartilhar isso, Mas não condiz com o que você crê, Então depois de Paulo falar assim, Tem um modelo, Imitar o pai, Como? No amor, Que amor? O amor de Cristo, Como não viver? Com as obras das trevas, Fuja dessas obras, E agora ele vai falar então, Qual é o certo? Depois de falar o errado, Agora qual é o certo? Versículo 8, Que nós lemos aqui? Porque no passado, Vocês eram trevas, Mas agora são luz o Senhor, Viva como filho da luz, Porque o fruto da luz, Consiste em toda bondade, Justiça e verdade, Tratando de descobrir, O que é agradável ao Senhor, E não sejam cúmplices, Nas obras infrutíferas das trevas, Pelo contrário, Tratem de reprová-las, Pois aquilo que elas fazem, Que eles fazem em segredo, É vergonhoso até mencionar, Mas todas as coisas, Quando reprovadas pela luz, Se tornam manifestas, Por tudo o que se manifesta, É luz, Por isso é o que se diz, Desperta você que está dormindo, Levante-se dentre os mortos, E Cristo o resplandecerá, Paulo agora está dizendo, O jeito para viver é assim, Que jeito é esse? Como filhos da luz, Porquê que ele está dizendo, Que você tem que viver como filhos da luz? Porque hoje já não é mais da treva, O texto está dizendo, Antes vocês eram, Hoje não mais, Antes vocês viviam debaixo, Das suas transgressões e pecados, Hoje não mais, Antes vocês estavam, Sobre a velha vida, Sepultada nesse mundo, Hoje não mais, É nova criatura, É nova vida, É nova natureza, É mudança de estilo de vida, É mudança de comportamento, O evangelho produz mudança, Evangelho produz ruptura, E aí Paulo está dizendo, Vocês devem viver como filhos da luz, Porque no seu passado, Você era filho das trevas, Mas esse passado não pode te dominar mais, Não pode te escravizar mais, A Bíblia nos diz que ele nos chamou, Das trevas, Da morte, Do homem perdido, Do homem caído, Para a sua maravilhosa luz, Fomos transportados, Resgatados, Comprados, Por preço de sangue, Por isso, Uma vez, Que essa obra acontece, Algo muda, A chave muda, O que aconteceu? A luz acendeu, O evangelho nos alcança, Então a Bíblia diz, Porque Deus é luz, A Bíblia também diz, Que Jesus é a luz do mundo, E porque Paulo diz, Que nós temos que ser imitadores deles, Então nós também temos que ser o que irmãos? Luz, Filhos da luz, E como a gente vive na luz? O texto não está dizendo aqui, Existe um fruto, Mas esse fruto, É citado na Bíblia em três, Versículo nove diz, Que é bondade, Justiça e verdade, Mas a Bíblia que eu tenho aqui, Eu li em algumas versões, Mas não fala os frutos, Fala o fruto, Da luz, Da mesma forma, Como o fruto, Do Espírito, Não é um dos, Não é dois, Não são três, Não são alguns, Que você pode escolher, São todos, É um pacote fechado, Da mesma maneira, Aqui está dizendo, Que existe o fruto, Do Espírito, Um fruto, Totalmente oposto, Ao fruto, Da carne, Ao fruto das trevas, Que fruto é esse? Bondade, Justiça, E verdade, Se as obras das trevas, São maldade, Maledicência, Impureza, Imoralidade, Falar mal dos outros, Agir contra o outro, Querer se sobressair ao outro, Andar em soberba, Fofocar, Agir por interesse, Viver pela mentira, Pelo contrário, As obras, Os filhos da luz, O fruto dele é, Bondade, O que é bondade? Fazer bem ao próximo, Exatamente trazer o amor na prática, Fazer aquilo que é direito, É fruto do Espírito, O que é justiça? É retidão, É andar no caminho reto, Reto diante de Deus, E reto diante dos homens, Mas a gente tem uma mania hoje, Porque todo mundo faz algo de errado, Eu também vou fazer, Não, Todo mundo burla, O imposto de renda, Eu também vou burlar, Mas a Bíblia diz, Daí a César, O que é de César? Seja o seu sim, Sim, O seu não, 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 Não é porque todo mundo faz errado, Você também vai fazer, Paulo está dizendo aqui, Andar em bondade, Mas andar em justiça, Fazer o que é certo, Mesmo quando, Ninguém faz, Por isso que eu gosto da definição de caráter, E caráter é aquilo que você faz, Quando ninguém está te vendo, Porque é fácil eu fazer algo bom, Quando vocês estão me olhando, Mas o grande segredo é fazer, Exatamente o que é bom, Que é correto, Quando ninguém me vê, Ele diz mais a verdade, Andar na verdade, Andar em conformidade, Com a palavra, E com a vontade de Deus, Irmãos, Presta atenção, Nós estamos hoje, Numa cultura da mentira, Hoje para a gente se relacionar com o outro, O mundo está dizendo, Que só tem um jeito, Falando mentira, E isso infelizmente está chegando nos nossos lares, Nós estamos educando os nossos filhos, Para viver uma mentira, Mentira primeiro do ponto de vista social, Onde eu sou obrigado a viver um tipo de padrão de vida, Que não condiz com a minha realidade financeira, Porque eu preciso mostrar para alguém, Que alguém tem que enxergar em mim algo de valor, Porque eu sou tão rico, Tão rico, Tão pobre, Tão pobre, Porque tudo que eu tenho é o dinheiro, E você está ensinando para os filhos assim, Você tem que ter, Ter, Porque o que mais importa, Não é quem você é, É o que você tem, Na verdade o que te tem, E mais, Estamos ensinando os filhos a mentir, Quando a gente diz, Não filho, Fala que o pai não está aqui, Fala que a mãe saiu, Fala que a mãe está tomando banho, Ou então no tratamento com ele, Quando ele faz uma, Uma, Algo de errado, Se desobedece, Uma pirraça, Para com isso, Se você não fizer isso, Eu tiro o seu brinquedo, Para com isso, Se eu não fizer isso, Eu tiro a televisão, Para com isso, Se não, Eu conto para o pastor, E sobe até para o pastor, E a gente sabe, Que a gente não faz, O que a gente fala, Está ensinando o que para o menino, Viver de mentira, E Paulo está dizendo, Que o fruto da luz, É bondade, Justiça, E, Verdade, É ser verdadeiro, É não ser falso, É não andar de máscara, É não ter hipocrisia, Tem uma frase, Que eu vi essa semana, Acho que foi o Paul Washington, Que falou, Vocês estão achando ruim, Andar de máscara, Ir para a igreja de máscara, Mas tem muitos, Que já estão usando máscara, Há muito tempo, Mas Paulo está dizendo, Filho da luz, Anda na verdade, É com sinceridade, Jesus andou em bondade, Jesus andou em santidade, Jesus andou em justiça, Jesus andou em verdade, Se Jesus andou assim, Nós temos que fazer como Ele, Porque a Bíblia que eu leio diz, Se alguém está nele, Deve andar como Ele andou, Aí Paulo continua, Reciclo 10, Ele fala que, Tratando de descobrir, O que é agradável ao Senhor, Uma vez que eu sei, Como eu devo andar, Uma vez que eu sei, O fruto da luz, Eu preciso também descobrir, O que eu faço para agradar a Deus, Como que a gente agrada a Deus, Andando na luz, Obedecendo, Vivendo esta nova vida, Na prática, É isso que é o Evangelho, E ele fala mais, O pior de tudo, Não é isso, É que você não pode ser cúmplice, Nas obras infrutíferas das trevas, E aqui eu pauso, Para dizer que é infrutífera, Porque treva não tem fruto, Treva tem consequência, Treva não produz luz, Não produz bondade, Não produz justiça, Não produz nada disso, O que é treva? Produz morte, Porque o salário do pecado, É a morte, É por isso que ele está dizendo, Cuidado para vocês, Não ser cúmplices, Nas obras infrutíferas, Que obras são essas? Obras de morte, Pelo contrário, Tratem de, Reprová-las, Sabe o que que Paulo, Está dizendo aqui irmão? Que além de você, Não concordar com o comportamento, Das trevas, Além de você fazer, Diferente do que eles, Você não deve somente isso, Mas você deve, Reprovar, Quem faz? Não de qualquer maneira, Com sabedoria, Mas o que que Paulo está dizendo aqui é, Você tem que tomar uma decisão, Tomar uma posição, E a gente está no meio de uma sociedade, Tão politicamente correta, Que a gente não pode mais, Confrontar ninguém, Nós estamos caminhando no Brasil, Para um cerceamento, Da liberdade de expressão, Vocês viram recentemente, O caso do jogador Maurício, Souza, Por causa que ele, Disse o seu pensamento, Ele foi demitido do clube, E até hoje, Não achou do clube, Eu não sei se vocês viram, Hoje eu vi um negócio, Que eu falei assim, Eu não sei mesmo, Onde vai parar a humanidade não, Porque agora, Além de eles desvirtuarem, Que o Natal, Não é nascimento de Jesus, Que era Papai Noel, Agora se não bastasse isso, Agora o Papai Noel é gay, Passou hoje no G1, Mostrou de manhã, Dois homens se beijando, Que o Papai Noel agora é moderno, Isso aí irmão, É desconstrução de valores, Isso aí é cerceamento, Se você postar que você é contra aquilo, As pessoas te cancelam, Como disse lá no mundo hoje, Você não pode, Mas o que Paulo está dizendo aqui, É você tem que se opor, Você tem que se posicionar, Porque isso não vem de Deus, Não é o que eu creio, Porque senão, Você se torna cúmplice, Como disse lá em Romanos, Capítulo 1, Paulo fala, O pior é que vocês, Nem só, Nem só veem o que eles estão fazendo, Concordo, Mas fazem também, Com essas práticas, Por isso, Toma muito cuidado irmãos, É hora da luz se manifestar, Está chegando a hora, Que a igreja está sendo colocada, Contra a parede, E é nessa hora, Que vão de fato aparecer, Quem anda na luz, Quem anda na treva, Naquela época de Paulo, Como ele diz aqui, Escuridão, Ele está dizendo, Dos romanos, Que estavam, Iam perseguir a igreja em Éfeso, Nós começamos a ver, Um pouquinho do que é, Perseguição à igreja, Não vimos nada, Mas vai acontecer, Como o pastor Roberto, Tem dito aqui, Tomara que aconteça, Porque desta forma, A gente vai saber de fato, Quem é, Quem não é, Quem está dentro, Ou quem nunca esteve, E o texto termina, Já estou terminando irmãos, Versículo 15, Portanto, Tenham cuidado com a maneira, Como vocês vivem, Não vivam não como tolos, Mas como sábios, Aproveitando bem o tempo, Porque os dias são maus, Por essa razão, Não sejam insensatos, Mas procurem compreender, Qual é a vontade do Senhor, Do versículo 15 ao 17, Parece, Que ele fez um compilado, De todo o capítulo, Porque ele fala, Portanto, Tenham cuidado com a maneira, Como vocês vivem, Como é isso? Está dizendo o quê? Está dizendo para você, Não andar nas trevas, Toma cuidado, Para você não andar, Como vivem os tolos, Viver como aqueles, Que andam nas trevas, Mas o que mais ele fala? Mas vivam como sábios, Ou seja, Vimos como aqueles, Que de fato, Estão entendendo, Como foram chamados, E aproveitem bem o tempo, Significa que a vida, É muito curta irmãos, Significa que o tempo, Está passando, E algumas versões, Dizem aqui, Remir o tempo, Essa expressão, Remir o tempo, Está dizendo que você, Não deve perder tempo, Mas também está dizendo, Que você deve aproveitar, Ao máximo a oportunidade, Para cumprir o propósito, De Deus, Não viver da forma, Que você acha, Que tem que viver, Não, Paulo diz, Aproveite o tempo, Por quê? Porque os dias são maus, Nós estamos vivendo, Dias terríveis, Estamos vivendo dias, Que estamos sendo jogados, Contra a parede, Estamos vivendo dias, Caóticos na humanidade, E é só o início, Das dores, Por isso Paulo diz, Diz, Tenham cuidado, Porque os dias são maus, E por fim ele diz, Não sejam insensatos, Mas procurem compreender, Qual é, A vontade do Senhor, Como eu compreendo, A vontade do Senhor, Com uma mente transformada, Como essa mente é transformada, Pela palavra de Deus, É compreender, Não o que diz, A sua vontade, É compreender, Não o que você deseja fazer, É compreender, A vontade do Senhor, O que ele pensa sobre isso, Como ele acha, Que eu devo fazer, Como ele acha, Que eu devo me comportar agora, Essa é o segredo, Esse é o segredo, Por isso irmãos, Eu encerro dizendo, Que andar em luz, Andar em luz, É andar em sabedoria, Andar em luz, É andar em santidade, É andar em pureza, Andar em luz, Revela a luz do Senhor, Todos os dias, O nosso caminhar, E por isso, Que uma vida de santidade, Revela, Um caráter de maturidade, E um caráter de maturidade, Revela um caráter aprovado, Porque nós crescemos na fé, O que Paulo está nos chamando, E eu encerro esse texto, Dizendo o que é, Sejam maduros na fé, Cresçam, Entendam a obra, Que Deus fez em vocês, E vivam desta maneira, Vivam com uma forma digna, Como ele nos, Chamou, Isso é andar a luz, Isso é andar em santidade, Se talvez hoje, Você que esteja aqui, Esteja andando nas trevas, Meu irmão, Talvez você esteja aqui, Hoje brincando de ser luz, Vivendo um evangelho falso, Vivendo uma vida de mentiras, Vivendo uma vida, Que não condiz, Com esta nova natureza, Talvez hoje, Você esteja aqui, Cumprindo, Praticando, Isso que Paulo disse, Para você não praticar, No texto da palavra de Deus, Se você está vivendo desta maneira, A Bíblia diz, Que você deve confessar, Confesse os seus pecados, Se arrependa, E mude de vida, Volte para o caminho da luz, Volte para o caminho do Senhor, Porque a Bíblia, De Deus, Em 1 João 1, De 5 a 10, Diz assim, A mensagem que dele ouvimos, E anunciamos, É esta, Deus é luz, E nele não há treva nenhuma, Se dissermos que mantemos comunhão com ele, E andamos nas trevas, Mentimos, E não praticamos a verdade, Se andamos na luz, Como ele, Na luz está, Mantemos comunhão, Uns com os outros, E o sangue de Jesus, Seu filho, Nos purifica de todo pecado, Se dissermos que não temos pecado nenhum, A nós mesmos enganamos, E a verdade não está em nós, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Para perdoar os pecados, E nos purificar de toda injustiça, Se dissermos que não cometemos pecados, Fazemos dele um mentiroso, E a sua palavra não está em nós, Meus filhinhos, Eu escrevo essas coisas, Para que vocês não pequem, Mas se alguém pecar, Temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, O justo, Esse é o Evangelho irmãos, Andar na luz, E se você errou, Peça perdão e confesse para Jesus, Porque Ele pode nos perdoar, Que todos os dias, Possamos andar desta maneira, Convém aos santos, De maneira digna da vocação, Da qual fomos chamados, A esta nova vida em Cristo, Chamados a unidade, A maturidade, E a santidade, Amém, Fique em pé no seu lugar, Vamos orar, Senhor Deus, Pai, Tem misericórdia de nós, Tem misericórdia de Deus, Porque quantas vezes, Negligenciamos esta obra, Que o Senhor fez em nós, Tem misericórdia, Porque quantas vezes, Testemunhamos, Contra isso que nós cremos, Tem misericórdia, Porque quantas vezes, Envergonhamos o teu nome Senhor, Mas é que a cada dia, Possamos entender, O motivo, Pelo qual o Senhor nos chamou, A forma, Com a qual o Senhor, Deixou para seguirmos, E que possamos caminhar, Imitando o Senhor, Amando ao outro, Perdoando ao outro, Vivendo de uma maneira, Digna, Santa, Irrepreensível, Obediente Senhor, Obedecendo a tua palavra, Nos ajude, Oh Pai, A de fato, Vivemos desta vida, Que o Senhor nos deu, Uma nova natureza, Que não acabou com a velha, Que não é um remendo da velha, Mas é uma nova, Vindo da parte do Senhor, Por uma obra, Regenerador do Espírito Santo, Que nos capacita, A matar essa carne, Todo dia, A subjugar, Esta velha vida, Todo dia, E vivemos para a glória do Senhor, Cumprindo o propósito, Que o Senhor designou, Para a tua igreja, Senhor, Que de fato, Sejamos agradáveis ao Senhor, Que possamos vigiar, As nossas atitudes, Os nossos comportamentos, Que nós não só, Nos envergonhemos do Evangelho, Mas que também, Não sejamos motivo de vergonha, Para Ele, Que o Senhor tenha misericórdia, Da tua igreja, Nos ajudemos, A crescermos na fé, A andarmos na luz, E vivermos, Para o Senhor, Em nome de Jesus, Amém. Que Deus te abençoe, Meu irmão, Acredito que o nosso pastor, Esteja chegando, Não sei se já chegou, Vai chegar, Mas domingo é com ele, Depois dessa maratona, Acho que os irmãos, Já estão um pouquinho enjoados, De ouvir minha voz, Mas que Deus abençoe, Uma boa noite para você, Vá em paz, Que Deus te abençoe, Te guarde, Em nome de Jesus. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto